E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia agora de última hora que acabou de chegar pra gente, onde mãe de Jojo Toddynho morre de covid-19 e fanqueira desabafa, muito emocionada. A cantora falou com os fãs sobre a perda de sua mãe de criação, vítima de coronavírus. A cantora Jojo Toddynho recorreu ao Instagram nessa terça-feira para desabafar sobre uma situação delicada. A fanqueira contou aos fãs que a mãe de criação morreu vítima do covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Nos stories da rede social, Jojo contou sobre a perda que sofreu. Eu vou ficar sumida do Instagram. Eu acabei de perder um dos meus maiores amores que me criou. Eu estou sem acreditar que minha mãe, Maria Helena, me deixou. Eu vou sumir, tá, gente? Eu preciso sumir, afirmou Jojo, chorando muito. Maria Helena era vizinha de Dona Rita, avó da cantora, e que ajudou a criar Jojo quando era mais nova. De acordo com informações da assessoria de imprensa, Maria Helena morreu por consequência do novo coronavírus. Um dos agravantes do quadro de saúde de Maria Helena era o fato de ser paciente em tratamento de hemodiálise e um dos fatores de risco para aqueles que contraem a covid-19. Olha aí, galerinha, mais uma informação importante para vocês que veio aqui saber o que aconteceu de fato com a mãe da Jojo Toddynho. Se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!